Acima dos Anjos De tudo que existirá Não há outro nome Não haverá Ninguém igual ninguém Todo poderoso Emmanuel E sua ramassia Deus conosco Para sempre acima dos reinos Em todo poder Se assenta Jesus Jesus Aquele que a morte Não pôde deter Seu nome é Jesus Jesus Acima dos reinos De todo poder Se assenta Jesus Jesus Aquele que a morte Não pôde deter Seu nome é Jesus Jesus Acima dos anjos Acima dos reis Acima de todos nós Acima de todos nós Acima dos sonhos Dos planos também De tudo que existirá Não há outro nome Não haverá Ninguém igual ninguém Todo poderoso Emmanuel E sua ramassia Deus conosco Para sempre acima dos reinos De todo poder Se assenta Jesus 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 Aquele que a morte Não pôde deter Seu nome é Jesus Jesus Acima dos reinos De todo poder Se assenta Jesus 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 Aquele que a morte Não pôde deter Seu nome é Jesus 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 Os principados E as potestades Todos os joelhos Se dobrarão Aquele que vive Pra todos sempre Seu resplendor Nada apagará Ele está acima Acima dos reinos De todo poder Se assenta Jesus Jesus Aquele que a morte Não pôde deter Seu nome é Jesus Jesus Acima dos reinos De todo poder Se assenta Jesus Jesus Aquele que a morte Não pôde deter Seu nome é Jesus 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 Está acima 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 dos reis De todos nós Está acima 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 dos reis De todos nós Acima dos sonhos Acima dos sonhos Acima dos planos Acima dos planos Acima dos reis De todos nós Acima dos reinos De todo poder Se assenta Jesus 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 Acima dos Acima dos reis Acima dos reis De todos nós Acima dos reis Acima dos reis